Fala pessoal seja bem vindo a esse vídeo eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer um tutorial para você desse dispositivo da Amazon o Fire TV Stick eu vou ensinar você a como resetar os padrões de fábrica aí do seu dispositivo tá só que antes não se não esqueça de se inscrever aqui no canal ative o Sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder nosso caso o Fire TV Stick já está instalado mas se você quer aprender a instalar e configurar aí na sua televisão que eu ensino você a como configurar aí o passo a passo de configurar esse dispositivo na sua TV e um outro detalhe bem importante é que se você quer ver um unboxing desse produto eu vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo que eu mostro todos os detalhes que vem aí na embalagem caso você esteja pesquisando aí para comprar Beleza então sem mais delongas vamos lá então para o vídeo aqui essa é a tela inicial do seu Fire TV Stick aqui você vai navegar pelos campos acima e vai vir até em configurações e acessado as configurações você vai apertar aqui para baixo e vai rolar para o lado até a opção meu Fire TV e logo após ele vai dar essas opções para você basta você descer para redefinir para os padrões de fábrica e clique em selecionar aquele vai acusar essa mensagem de redefinição basta você clicar aqui em redefinir aqui automaticamente ele vai fazer a redefinição do nosso Fire TV Stick da Amazon e você vai precisar fazer toda a configuração novamente às vezes você alterou de conta ou quer trocar de conta aí do seu dispositivo e pronto aquele falou que o dispositivo foi desligado ele vai ser reiniciado para a gente configurar novamente o Fire TV Stick aqui ele tá a redefinir então pronto nosso Fire TV Stick da Amazon foi redefinido ele já aparece a tela inicial do dispositivo ele pede para você apertar play e pause para começar escolhendo o idioma e configurando o seu dispositivo então pronto o objetivo desse vídeo que ensinando você a como resetar o Fire TV Stick da Amazon está feito aqui basta você seguir a configuração padrão aqui desse dispositivo se você não sabe fazer a configuração eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo que eu mostro para você o passo a passo de como configurar e utilizar esse dispositivo da Amazon então é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal ative o Sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder eu sou o Gustavo Alonso fico por aqui e mais esse vídeo um abraço para você até a próxima falou fui